É boa! É boa armada, é contigo, a pegada botada, o laço aqui em cima, bem endereçado, o laço vai pendurando mais uma, prepara o Márcio Becker, são os primeiros patrões que já pode se organizando, ele passou de maneira boa, é corda certeira sensacional, é Silvio dos Santos, é Silvio dos Santos, ele vai trazendo o menino, capricha pra cá, aqui já tá o da décima quinta, ó, aqui já tá o da décima quinta, da décima quinta, é boa armada da décima quinta.